Solicite já o trade na sua corretora. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Eder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Inside Bar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Dito isso, bora para o vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Inside Bar mais um indicador. Vamos entender como fazer uma operação e como identificar este padrão no nosso gráfico. Para ficar bem claro, bem objetivo, o que é o Inside Bar? Inside Bar é um candle, que pode ter um pavio ou não, não necessariamente é obrigatório ter um pavio. E o candle, o próximo candle, ele fica entre a máxima e a mínima deste candle anterior, ou seja, eu posso ter aqui uma outra vela que vai ficar entre a máxima e a mínima do candle anterior. Então, este é o padrão do Inside Bar. Perceba que eu não colori, eu não coloquei verde, azul ou vermelho, preto, enfim, não existe essa lógica, não tem necessidade de ter a lógica de ser um candle azul e um verde, um positivo e um negativo, ou um negativo e positivo. Não existe basicamente essa lógica. Enfim, dito isso, como que eu opero este tipo de padrão? É bem simples. Quando a próxima vela rompe a máxima desta vela anterior, como faz o rompimento desta máxima, é o meu gatilho de entrada. E o stop, eu posso colocar ou abaixo deste, ou abaixo deste ponto. Então, tudo depende da minha análise, da minha estratégia. Se eu acredito que um stop, que matematicamente falando, a chance de dar um stop na vela anterior é menor, então eu posso utilizar essa. Ou se eu acredito que é nessa, eu posso utilizar essa. E aí vai necessitar, você precisa testar este tipo de padrão para você identificar o que faz mais sentido para você e o que não faz sentido para você. Combinado? Agora a gente vai inserir aqui um indicador para ajudar a gente na tomada de decisão. Vamos lá. Para inserir indicador no gráfico, nós temos dois caminhos. Eu vou inserir uma média móvel. Extremamente simples de fazer isso, tá, pessoal? Clico com o botão direito, vou em novo indicador, e vou aqui em pesquisar, e aí a gente digita aqui média móvel. Seleciono aqui a média móvel, clico em avançar, coloco empilhado, aqui é a configuração, clico em concluir, e eu tenho a média aqui já inserida no meu gráfico. Eu vou excluir essa média, a gente vai inserir novamente. Então, eu seleciono ela, clico em dela e confirmo. Outro formato de inserir é, clico no botão indicador, posso vir aqui em média móvel, e aí seleciono média móvel, avançar, tá, clico aqui em avançar novamente, vou pôr aqui uma cor mais viva, um vermelho, vou pôr aqui nove períodos, uma espessura dois, e vou exibir aqui na escala vertical e clico em concluir. Pronto, já tenho aqui a minha média inserida no gráfico. Então, nós colocamos uma média de nove períodos, que ela vai servir como um filtro para as nossas operações, tá, combinado? Então, sempre que o preço estiver acima da média, a gente vai tentar encontrar movimentos de compra, gatilhos de compra. E sempre que o preço estiver abaixo da média, a gente vai tentar encontrar gatilhos de venda. Simples assim. Para compra. Então, veja só, eu tenho aqui um padrão de inside bar, onde eu tenho uma vela, aonde a sua mínima é acima da mínima anterior, e a sua máxima é igual ou abaixo da máxima anterior. Quando o próximo candle, que é esse candle azul de força, rompe a máxima, é o nosso gatilho de entrada, e aí nós temos o nosso ponto de stop, ou na mínima desta vela, onde foi o gatilho, ou nós podemos colocar abaixo da mínima desta vela, que é mais distante do gatilho de entrada. Dito isso, a gente pode colocar o nosso gain, uma vez ou duas vezes, o tamanho do nosso loss. Por exemplo, se eu tenho um loss desse tamanho, deixa eu aumentar aqui a espessura da linha, se eu tenho um loss deste tamanho, eu posso colocar, por exemplo, o meu gain de tamanho proporcional, um para um, ou posso colocar ele dois para um, que seja o caso, vou colocar aqui o número dois, mas, ok. Então, eu posso colocar um gain dois para um, ou seja, eu tenho um gatilho de entrada, tenho o meu loss, tenho o meu primeiro gain, tenho o meu segundo gain, tá? Então, a questão a definir aonde será o ponto de saída, onde será o seu stop gain, fica mais a cargo da sua estratégia. Se você identificar que a sua estratégia, ela é vencedora com um loss deste tamanho, você pode colocar um para um, dois para um. Se for deste tamanho, você pode também colocar um para um, dois para um, ou encontrar uma região, por exemplo, se aqui fosse uma região de resistência, um ponto importante, você pode levar em consideração na hora de sair, aqui no movimento da compra. E o padrão da venda é semelhante o da compra, entretanto, movimento contrário, mas a característica é a mesma, máxima desta vela, menor do que a máxima desta, a mínima superior à mínima desta, ou seja, esta vela está dentro da anterior. Quando isso acontece, a próxima vela, quando faz o rompimento da mínima, aciona o nosso gatilho de entrada, o nosso stop pode ser acima da máxima desta, ou acima da máxima desta. O nosso ganho pode ser o tamanho do prejuízo, ou seja, um para um, ou você pode utilizar um dois para um, aonde o seu ganho é duas vezes o tamanho da sua perda, ou você também pode utilizar como referência uma região de suporte, uma região de resistência que você pode identificar no gráfico olhando os movimentos anteriores. Bem legal, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar este vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Solicite já o trade na sua corretora.